Bom dia, bom dia, amor. Está tudo bem? Boa tarde já, né? Passei, assim, aqui para confirmar a minha saída da Record TV África. Apresentei a minha rescisão de contrato, sim, porque sabem que ponto um, nem tudo dura para sempre, né? Mesmo as coisas boas. E o facto de eu estar focada agora, querer me focar e ter mais tempo para os meus projetos pessoais foi um dos motivos, aliás, o motivo mais forte até que me levou a romper o contrato com a Record. Mas quero agradecer aqui à Record e a todo mundo que me assistia, né? Todos os dias. Que me vi aí na televisão, no Tudo a Ver, vou ter muitas saudades. Mas infelizmente teve que ser porque eu tenho que me focar nos meus projetos pessoais que vocês vão ouvir quando a hora acerta, vão saber o que é. Vão saber por aqui, né? Nas redes sociais. Eu venho vos dar sempre updates. E quero agradecer as vossas mensagens, que vocês são uns fofos, melhores feeders que vocês. Ninguém tem, sou mesmo eu, ok? Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. E também quero agradecer à Record TV África pelos ensinamentos nesses dois anos. E que esse programa, Tudo a Ver, continue com essa audiência maravilhosa que tem. Um beijo. Peace.